Bom dia! Sabia você, mulher, que você precisa fazer xixi depois da relação? E eu vou te explicar o porquê. Isso é só benefícios para o seu corpo. Antes, se inscreve aqui no canal e deixa um like no vídeo. O seu like faz esse vídeo e pra mais pessoas. E assim, você que está aí do outro lado assistindo, está me ajudando. Porque você sabe que canal depende de inscrição, depende de like, pra ele conseguir crescer, ele conseguir ter visibilidade. Então, eu peço pra você deixar um like, que pra você não custa nada, né? Deixar um like aí. Mas pra gente aqui sabe que faz muita diferença nos resultados, tá bom? Vamos lá! Deixei aqui duas imagens ilustrativas pra você entender. Aqui uma ureta feminina e aqui uma ureta masculina. Como você pode ver, tem uma diferença de medidas. A ureta feminina é 5 centímetros, a ureta masculina é 16 centímetros. E o que que isso significa? Simples. O significado disso é que nas relações, depois da relação, o espaço que os micro-organismos usam pra subir até a sua bexiga e gerar uma infecção é muito pequeno. Quanto que os dos homens já é maior. Então, ela vai ter uma dificuldade e talvez nem consiga atravessar todo o percurso. Aí, quando você faz o xixi, você lava todos os micro-organismos, todas as impurezas que ficaram ali armazenadas ali na entrada da ureta, durante a relação, evitando que algum micro-organismo decida subir pelo canal ali da urina e chegue até a bexiga gerando uma infecção urinária. O fato de você ter o hábito de se lavar depois, se lavar não, fazer o xixi depois da relação é pra tirar essa possibilidade desse micro-organismo entrar na sua bexiga e gerar uma infecção. Então, se você ainda não tem esse hábito, adquira. Vai ser interessante pra você. É uma questão de saúde mesmo e prevenção. No mais, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. É uma informação muito útil e importante para as mulheres que podem resolver um problema que talvez podia vir a se desencadear dentro da bexiga da mulher ali. E, às vezes, essa pequena informação pode evitar. E nos vemos daqui a pouco em mais um outro vídeo. Até lá!